Tem bigode? Tem? Tem. Bigode de Carlito. E que mais? Tem? Tem. Tem fama de invicto. É azedo. É azedo pra limão. Pra que serve? Só serve pra limão. Mas tem bigode? Tem? Tem. Bigode de Carlito. E que mais? Tem? Tem. Tem fama de invicto. É azedo, é? É azedo pra limão. Pra que serve, hein? Só serve pra limão. Quando fala de Jaiá, mas não é Sabaí. Nova ordem ele dá, mas ninguém dele se cria. Esse cara não faz pé, tem um pouco medo faz. Minha filha de Guiné, ali passa a luta atrás. Quando chegar a hora de acertar a escrita, eu quero ver como ele chora. E ver como ele grita, contarão que até chorar. Ai, tem bigode? Tem? Tem. Bigode de Carlito. E que mais? Tem? Tem. Tem fama de invicto. É azedo? É azedo pra limão. Pra que serve? Só serve pra limão. Mas tem bigode? Tem? Tem. Bigode de Carlito. E que mais? Tem? Tem. Tem fama de invicto. É azedo? É? É azedo. Quando chegar a hora de acertar a escrita, eu quero ver como ele chora. Aí, tem bigode de Carlito. E tem bigode de Carlito. E que mais? Tem? Tem. Tem fama de invicto. É azedo? É azedo pra limão. Pra que serve? Só serve pra limão. Já! Já! Vai!